Fala rapaziada do canal, beleza? Chegamos para mais um vídeo, né? E antes que comece esse vídeo, galera, quero estar pedindo vocês para estar curtindo, compartilhando, comentando e principalmente se inscrevendo, que isso é muito importante para o nosso canal da Crescento. Então, galera, no vídeo de hoje, eu vim aqui na loja do nosso amigo Carran e o Antônio, né? Na loja TAC, para estar atualizando para vocês aí os acessórios que eu tenho aqui, né? Os peixes, mostrar a loja para vocês aí. Para quem não conhece, essa loja está localizada aqui no centro de Nova Iorque, no prédio do Mezzanino, no quarto andar. Beleza, galera? Então, vem comigo, que está muito maneiro aqui os peixes todos. Valeu? Bora! Então, galera, vou deixar para vocês aqui um pouquinho, ó, o Instagram. E o WhatsApp deles aqui, ó. Quem tiver interesse em algum peixe, ração, troncos, rochas, aquários, só entrar em contato aqui com o nosso amigo Carran e o nosso amigo Antônio. Beleza? Vamos lá dentro, então, conhecer a loja. Vamos lá. Então, galera, essa aqui é a loja, para quem não conhece, para quem conhece já sabe, né? E de cara aqui a gente já tem uns troncos, né? Tem ração, substrato, tem uns peixes aqui, ó. Ornamentação. Tem tudo na loja do nosso amigo Carran e Antônio aqui. Então, vamos lá falar com o nosso amigo Carran. Fala aí, Carran. Oi, galera, beleza? Prazer. E aí? Vamos mostrar a loja para a galera aí, Carran? Vamos mostrar aqui, cara. Show? Vamos mostrar aí. Vou dar uma mostrada para a galera aqui. Aí, galera, ali atrás tem bombas, né, Carran? Tem bomba aí. Bomba, filtro, bomba de circulação, filtro UV. Para se a galera precisar aí, a gente trabalha. Isso aí. Todo tipo de ração, né? É, linha de ração, marinho, ração de água doce, jumbo, ração para camarão. Tem de tudo um pouco aí. Isso aí. Tá mostrando os peixes aqui, né? Linha de marinho, steamer. Sim, steamer. Steamer para nano, steamer até mil litros. Ibanizador, filtro de mídia, qualquer tipo de mídia, porigênio, carvão. Se quiser utilizar, tem um pouco de bacana. Muito top. Tem uns aquários aí. Tem linha de rede aí, ó. Ornamentação. Tem tudo aí, ó. Também tem uns aquários emprantados. Vamos ver. Também, ó. Água salgada. Marinho, né? Top. Outro marinho aqui, ó. Camarões. Tem troncos. Vários tipos de troncos. Enfeites. Aí, galera. Tudo de qualidade. Muito top. Temos também mídias aqui, galera, ó. Substrato. Substrato branco, preto. Por terra cota. O pessoal gosta muito. Black. Muito top, galera. Muita coisa diferente aqui. Começava pra vocês aqui, ó. Uns aquários plantados. Tem aqui também um pouco de papagaio, né, Carran? Tem africano. Tem marinha de ciclismo. Tem rique de tauã. Tem violacara. Muito top. Tem bastante variedade. Muito top. Variedade de peixe não falta, né, Carran? Vem pra cá, galera. Tem pinça, varinha verde. Aí, ó. Top. Tem aqui em cima também os acaradisco, né? A carabandeira. A carabandeira matriz. Tem piana, amereze. Olha que top, galera. Aí, é, besti. Pra vocês aqui serve, hein? Olha que lindo. Corre pra cá, pra DAC. Tem aqui também, né? Tão ornamentais, né, Carran? Esse aí já vem de água doce, hein? Bastante variedade. Olha que top, galera. Bem colorido, pra quem gosta, né? Tem esses exórdicos. Tem tricavalo. Tem grado de polo, ó. Cynodontes. Cynodontes petrícula. Tem um bagrezinho que poucos conhecem ali na rocha. Em cima da rocha. Ele não cresce. Ele só fica desse tamanho. Muito maneirinho, né? Meus peixes bem diferentes, hein? Moreia. Moreia, galera. Essa aqui é a trackwell, né? Com menos ração, né? Essa daí é a tívida, a tag. A tagwell, né? Com menos ração. Pão gás assim aqui. Com polipiteros lá no finalzinho. Ah, é pra quem gosta de polipiteros igual eu, ó. Aquilo é um Deleze, né? É. Bem marcado, ó. Bem marcado. Bom. Temos aqui também, ó. Pra quem gosta de primitivo, ó. Capim albeira. Olha que faca maneira, galera. Capim jacaré. Todo mundo na ração. Isso que é importante. Eu gosto muito dos peixes com a minha ração, ó. Olha que faca top, galera. A faca é pequena. Tem oscars, é. Os oscars aí bem marcados, ó. Olha aí, galera. Tem aqui também, ó. Camboja, né? Outro oscars velho aqui, ó. Neon. Bastante peixinho colorido aí, galera. Galera, esse peixinho foie também tem. O foie albino. Esses barbos são muito maneiros. Olha que top, galera. Variedade de peixe aqui não falta não, hein. Um barulhinho. O barulhinho top aqui, ó. Muito maneiro. Bastante peixinho, galera. Muito peixinho aqui, ó. E agora eu vou passar pra parte de marinho, né, Carrão? Parte de marinho, Carrão vai tá falando aí que eu não entendo. O direitinho, o palhacinho tomato. Seu tomato. Claro. Rodonis tiger. Olha esse peixe, galera. Esse peixe é muito top. Vem, luxo. Aí tem palhacinho comum. Isso aí é um dotback. Sildocronis, né? Lá é um... Escopas. Bonito pra caramba. Muito top. Esse rosinho aqui. Aí a extensão de anema. Sildocronis também. E também tem um melanurozinhozinho ali atrás. Muito bonito, galera. Aqui embaixo tem donzelinha. Tem um lá do bicolor ali, debaixo da rocha. Isso é um bicolor. É, tá bem escondidinho. Tem um azul lá atrás, Carrão, com a rabinha amarela. Esse é a donzelinha. A donzelinha ali é a loteio. Muito bonito. Aqui também, ó. Muita variedade. E esse zingue é um dojo? É um cara de macaco. Igual um dojo, né? Muito top. Olha assim, claro, cara. Eu penso que vai botar ração. Aí, galera. Lindo, hein? Top. É isso aí, galera. Muita variedade de peixe, ração. Só vim pra cá, né, Carrão? Isso aí, cara. Estamos abertos aí de segunda a sábado, de uma da tarde, até as sete da noite. E, Carrão, é uma dúvida aí, pra tirar pra galera aí. Vocês vão fazer Black Friday, hein? Como é que é? Cara, estamos se preparando. Não só pra Black Friday, como umas promoçõezinhas, hein? Também, cara. Com parcerias aí na cidade. Beleza. Vai vir uma novidade pra galera aí. Show de bola. Então é isso aí, galera. Mais uma vez, obrigado. Curte, compartilha. E até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau